Senhora Ginga, você não está morta porque o José Eduardo dos Santos tem coração. Você vive em Angola e sempre viveu em Angola. O José Eduardo dos Santos não pode porque o José Eduardo dos Santos não é o João Lourenço. O José Eduardo dos Santos não é o Gostinho Neto. Devia estar agradecida. Devia estar agradecida ao José Eduardo dos Santos com todos os defeitos que ele possa ter tido. De ele não misturar assuntos políticos, assuntos de trabalho com a família. Dos seus adversários políticos. Ia dar graças a Deus. Quem me der a mim? Quem me der a mim? Que a presidente atual fosse igual ao José Eduardo dos Santos. Que permitiu que os filhos de Agostinho Neto estivessem a viver em Angola. A falar mal dele por todo lado. A dar entrevistas a falar mal dele. Dentro do Comitê Central. A apontar-lhe o dedo, a chamar-lhe nomes e continuarem nos cargos. O que permitiu e que vemos que está até hoje um filho de Savimbi a tomar posse na Assembleia Nacional. Como deputado. Com todos os direitos que a Constituição lhe proporciona. Nenhum filho de Agostinho Neto, nenhum filho de Savimbi, nenhum filho de Mendes de Carvalho, nenhum filho de Lopo de Nascimento foi perseguido pelos Eduardo dos Santos. Com todos os defeitos que o Eduardo dos Santos possa ter. Se há alguém que não pode apontar o dedo para dizer que o Eduardo dos Santos é isso e aquilo. São os filhos do Savimbi. Brincadeira, tem hora. Quando eu digo vinga e fica, não é ficar nos cargos. Porque fazer política não é ser escolhido por quem pode e manda dentro de determinado partido político para estar aí a dar a cara. Fazer política é influenciar decisões que vão ter um impacto positivo. E pressionar para que hajam avanços na vida do país. Maior democracia. Que se revejam decisões que talvez não fossem as melhores e que estejam a desagradar a maioria. Não é ficar aí a mandar bocas para aparecer. Isso já é de outros tempos. Já é de outros tempos. As novas gerações já não esperam políticos do tempo dos escolhidos. Que veem um chefe, é este, é este, é este, é este. Esse tipo de políticos estão desacreditados. São vistos como palhaços. As pessoas querem políticos que as convençam. Nas quais se reveem. Na postura e nas atitudes dos quais se revejam. Não é só ficar aí cheio de garganta a mandar bocas. Ou a bajular A ou B. Ou a falar mal por falar mal e criticar por criticar. Pensando que as pessoas vão achar muita graça. Isso dura um tempo. Qual é o histórico que essa jovem tem no Partido Unido para estar aí a mandar bocas? Qual é o histórico? Quero usar o nome do pai a toda força para procurar um lugar. Na lista dos deputados de 2022 da Unita. Provavelmente irá conseguir. Mas já ninguém cai nessa palhaçada. O quê? O Partido é a herança do papá. O papá fundou o Partido por isso é que é a herança. Ou é para lá não é a herança do Agostinho Neto nem do Zé Eduardo. Nem vai ser a herança do João Lourenço. Como também não é a herança do Espírito de Andrade. Na política angolana, dentro ou fora dos partidos. Vinga e fica quem tem peito, minha querida. Escusa de estar a tentar. Escusa de estar a tentar. Deitar abaixo. Alguém com quem você ainda tem muito para aprender. É por isso que não aprendem. Oh, menina. Oh, menina. Daqui a bocado vai começar a ficar nua. Com a neto na rara. Oh, jovem. A senhora acha que eu caí de paraquedas nas fileiras de um partido político usando o nome do papá? Ah? À procura de cargo. Depois ficar ao draco. Ah! Querem me matar? Vou-me embora. Vou sair. Para depois o presidente do partido chamar e fazer festinhas na cabeça. Procura de um lugar só. Oh, minha querida. Ainda bem. Ainda bem. Que tem um irmão chamado Rafael Massanga. Que já é um político diferente. Com todas as diferenças que tem da direção atual do partido. Está lá por mérito. Cresça e apareça, homem. Meninas mijonas, pá. Ainda vai ter que comer muitos fãs para saber fazer política como eu. Dizem, irmã. Olha, tu te sentes cutucada à toa. Quem começou a falar primeiro? Não gostou. Já estás com a amnésia ainda agora? Vai lá procurar as outras conversas, vai. Estás com a amnésia já? Sabes qual é o teu problema? Te sentes atacada à toa. Você ataca as pessoas. Quando te respondem que eles fizeram uma de vítima. É que estás tão habituada. Que no reinado do teu pai, tu falavas, falavas. Ninguém te respondia. Estás a ver? Mas as coisas não são assim. Essa é a tua confusão toda. É porque não aceitas que as coisas mudaram. Tu ficaste essa confusão nas redes sociais. Exatamente por causa disso. Aqui ninguém te tocou isso de bater o levo. Estás a pensar o quê? A vida é para ter uma competição. A ciência bateu o levo. Tipo, ganhaste. Queres um profeio. Qual é o teu problema? Quando eu não te meteste com ninguém, deixa de ser falsa. Quer dizer, eu comecei a falar contigo do nada. Porque preciso da projeção da rainha do Nilo. Né? Da deusa do Nilo. Ou dizer, tu até és mais velha. Já? Feliz noite. Olha, e sabes o porquê que eu não estou morta? Porque o meu pai fez o papel dele. Não fez o papel dele. Por isso, dizer, a questão é que o teu pai e o João Lourenço conhecem-se muito bem. E eles sabem muito bem quais são os problemas que existem entre eles os dois. Ou porquê que nem tu, nem nenhum dos teus irmãos está cá em Angola. E tu sabes. Só que tem uma coisa. Tu pintas a verdade para tentar esconder a tua frustração. Meu irmão, o caminho não é esse. Assumir os passivos. É assumir. É dizer, epá, o meu pai errou ali, errou aqui, prontos. Vamos agora nos unir. Vamos fazer algo diferente. Não elevar essa arrogância dos mais velhos. Ou não elevar os problemas que os nossos pais já passaram, já tiveram para nós. Sinceramente, eu não percebo isso. Não percebo mesmo. Eu não estaria morta. Quer dizer, ainda que fosse no tempo do Jelo, tudo bem. Que o Jelo também é outro radical e tudo mais. Mas isso é próprio da política do Empelá. São mesmo assim. São arrogantes. E tu também és a prova disso. Tu até dizes que... Agora, não sei se isso é do Empelá. Não tenho a certeza, né? Mas continuas com a mesma arrogância. Porque vocês têm uma mente formatada de que a Angola é vossa. Vocês têm a mente formatada de que a Angola é vossa propriedade. Tipo, como se fosse vossa empresa. Só que vocês sugaram tanto a Angola do princípio ao fim. Que agora vêm aqui todos dar esses vossos discursos de sempre de buscar a guerra. É que vocês do Empelação mesmo assim vão sempre buscar a guerra para justificar. E esquecem que vocês participaram na guerra. Fala-me ainda um bocadinho dos acordos de Alvoro de Zé. Sinceramente, vocês não gostam da verdade? É só isso que se passa? Vocês nunca assumem a verdade? Nunca assumem os vossos passivos? É sempre culpa da Unita. Até hoje vocês falam da guerra. Tudo bem, a guerra passou. O teu pai saiu da Angola. A Angola está uma desgraça. Entrou outro, continuou uma desgraça. Os filhos de Zavimbe não têm culpa. Se vocês filhos de Gés não estão cá em Angola, não conseguem pisar aqui. Por quê? Porque vocês sabem de tanta maldade que vocês fizeram. E agora entre vocês, as cobrinhas estão a se picar umas às outras. Eu não te devo nada. Nem a ti, nem o teu pai, de semento nenhum. Não fizeram nada mais, nada menos que o vosso trabalho. Por isso é que vocês pensam que vocês fazem favores quando vocês fazem o vosso trabalho. O MPLA sempre pensa isso. Ficam a guardar casas, ficam a guardar medicamentos para distribuir só nas eleições. O teu pai nunca fez isso? Nunca fez? Ficam a roubar eleições dos outros? O teu pai nunca fez isso? O teu pai é o anjo que caiu do céu, que não fez nada disso? Nunca rompeu? Então a corrupção começou no MPLA como? Graças à UNITA. A UNITA é que implementou a corrupção no MPLA. Diz-me só. Vocês ficam a esconder medicamentos, contentores de medicamentos que o MPLA esconde há muito tempo. Isso não é só do tempo do J-Lo. Há muito tempo. Porque isso é uma máquina viciada. É uma máquina viciada que o teu pai deixou. Uma máquina que o teu pai deixou. Uma máquina viciada. Esconder a casa, medicamentos, água. Quando é época das eleições, tudo vem. Quando fazem a fraude e estão no poder, tudo fecha de novo. Vocês acham que qual é o favor que vocês fazem ao povo? O favor que o MPLA poderia fazer ao povo é deixar o poder, é assumir as culpas e pedir desculpas. Sinceramente, eu não sei se existem pessoas limpas dentro do MPLA. Se calhar, mas por mim, 99% deviam assumir as culpas e tudo para a cadeia. Devolver o dinheiro que roubaram da Angola, depois de pagarem a pena, podiam muito bem ser livres e viverem aqui como qualquer um cidadão normal. Mas vocês optaram por fugir. Por quê? Porque vocês não querem assumir os seus passivos. não querem devolver o dinheiro que não vos pertence. Ó, Tizé, por favor, né? Olha, sinceramente, Tizé, essa é a arrogância típica. Mas é a arrogância típica dos dirigentes e alguns militantes do MPLA. Essa é a arrogância típica. Vocês acham, vocês acham que são donos de Angola. E vocês acham que quando vocês fazem o vosso trabalho, vocês estão a fazer um favor ao povo. Você é grata o quê? Por quê? Diz-me, você é grata a quem? Seria grata a quem? Ao teu pai? A ti? A vocês? Seria grata por quê? O que é que vocês fizeram que vocês acham que é um favor? Qual é o favor que vocês... Olha, há uns tempos atrás, tu fizeste um áudio a dizer a ginga devia estar grata por estar aqui em Luanda. Por quê? Porque o país é vosso. Eu seria a poribida de entrar aqui. Porque vocês, lá nas vossas voltas, classificaram o meu pai como terrorista e acham que eu não tenho o direito de viver em Angola. São vocês que veem Angola como uma empresa. Eu vejo Angola como meu país, onde eu nasci. Quanto a vocês, não sei. Quanto a vocês, eu não sei. Ok? Eu não tenho que ser grata a nada. Era o papel do teu pai. Era o papel do teu pai, o atual presidente. Ela não fez favor a ninguém. Essa vossa arrogância, que acham que quando fazem o vosso trabalho, estão a fazer um favorzinho. Vocês não fizeram favor a ninguém. E, aliás, vocês, vocês, são culpados de muita coisa. O teu pai é culpado de muita coisa. Eu, se for para agradecer alguma coisa, eu até vou aqui tocar na tecla de que vocês ficaram um monte de tempo a espalhar imagens da morte do meu pai. Vocês profanaram o cadáver do meu pai. Isso não é crime. Crime é o quê? É só o que os outros fazem, não o que vocês fazem. Agradecer o quê? Quer dizer, tenho que agradecer o quê? Ao teu pai ou a ti. Não vos devo agradecimento nenhum. Nem a ti, nem o MPLA, nem o J-Lo. Isso que eu fico mesmo já aqui bem claro. Ok? Ok? J-Lo O Hahahaha Eu nunca falhei do escape Eu nunca falhei do escape J-Lo O 2.22 vai gostar Vai gostar 2.22 vai gostar Então vai gostar